Por favor, encare os fatos. A volta das atividades só será segura se você redobrar os cuidados com a prevenção. Entenda que não estamos ainda na normalidade, mas chegar lá vai depender de sua atitude hoje. Use o seu direito de ir e vir para estar no local mais seguro, porque se você sai para se divertir, põe em risco a vida do próximo. Seja solidário, use máscara, governo do Rio Grande do Norte e o Pacto pela Vida. Legenda Adriana Zanotto